Confiança inicia as vendas para a festa Domingo Azul e Branco, que acontece no próximo domingo, dia 8. O evento será realizado no Salão de Festas do Estádio Sabino Ribeiro, a partir das 9 horas da manhã. Durante a festa, serão apresentados o elenco e os novos uniformes do Dragão para a próxima temporada. Tem também novidades do programa de sócio torcedor Dragão Maior. Igor, ativado em banda é diferente, vão cuidar da animação. Os ingressos estão sendo vendidos no Estádio Sabino Ribeiro, no Shopping do Dragão e na loja Gigante Operário. O preço é apenas R$ 10,00 para sócios torcedores e R$ 20,00 para os não sócios.